Esse é Tropical Nada, faixa a faixa. Beijo de saliva. Acho que é a música que tem a estrutura mais pop. Não por acaso, assim, eu quis fazer um mapa e uma harmonia bem pop, assim. A lança das Palminhas, que eu adoro, assim, tem muito nessa música também. Os backings, né, essa pergunta e resposta com backing. Nessa a gente teve a participação, além da Dani e da Manu, né, que fazem os backings. Manu Abreu, Dani Moraes. Duas senhoras convidadas da velha guarda da Unidas de Cutuquara, Escola de Sambora de Vitória, né. E tem esse riff, né, que acho que é uma coisa que tem no disco inteiro, quase. Que são riffs feitos na guitarra, tocados no piano. Piano elétrico aí, no caso dessa faixa aí. E o Zé Ruivo, né, o tecladista, o pianista, o disco, tipo, qualquer coisa que você joga na mão dele soa maravilhoso. Ele tocava os riffs, cara, parece até que eles são bons. É porque é ele que é bom. A letra, eu acho que é uma letra... Ela é uma letra de beijo de saliva, de pessoas cuspindo umas nas outras, assim, mas também é uma metáfora pra maledicência, né. Pra você falar mal, pessoa, o cospe em mim, é um pouco isso, né. Quando ela fala de mim, eu espero que seja mal, é um pouco isso. Mas tem também a coisa do beijo de saliva, literalmente, também, né. Quando ela abre minha boca, eu quero o gosto da saliva total, esse tipo de coisa. Quem fez a primeira versão da Pré foi o Léo Supercombo. E algumas coisas a gente aproveitou. Esse... E era pandemia pesada nessa época. Eu mandei as bases pra ele tocadas no violão, aí ele tocou a vera nos instrumentos, tudo. E eu gravei o vocal, tipo, embaixo de um edredom, na cama, engajoelhado na cama, assim. Teve isso também. A gente achou legal como ficou a voz gravada em telefone. E a gente tentou procurar uma coisa meio assim, uma voz mais flat, sem as pontas, mais médio, não sei. Uma coisa assim. Você, um piano, caindo do topo de um prédio em cima de mim. É a mistura de Odair José com Viagra Boys. É a segunda faixa. E por mais estranho que eu ache que isso pareça, ela é a segunda faixa porque eu sonhei que ela seria a segunda faixa. E eu sonhei antes de eu fazer. E depois que eu fiz, eu falei, caraca, é aquela música que eu sonhei que era a segunda música do meu disco e que eu tava em Vitória e tal. Sendo que eu não tinha nenhum plano de ir pra Vitória pra gravar o disco. Nessa época aí do sonho. E esse título eu acho que é legal porque ele é cartunesco, né? O desenho sempre tem isso, né? Um piano cai, por algum motivo os pianos caem de prédios na cabeça das pessoas o tempo inteiro. E é engraçado, normalmente, supostamente. E ao mesmo tempo é bem trágico. Eu acho também que eu passava uma imagem, uma fotografia de você se apaixonar, né? E aí tem essa marretada na cabeça, assim, esse impacto. E você fica totalmente destruído. Quando ela foi composta originalmente, ela meio que era um bluesão, aquela levada de blues, assim. Uma coisa bem... bem... acho um lugar comum mesmo, assim. E aí eu modifiquei ela um pouco pra ela ficar desse jeito, ficar um pouco mais estranha. Eu tava ouvindo muito o da R. José na época. Eu lembro que eu mostrei a pré pra um amigo meu. Ele falou, pô, achei... eu gostei da música, mas eu achei esses refrões meio bregos. Eu falei, é isso, é isso. Então é isso. Tá certo. Você não vale nada. Não vale nada. Foi a música que foi feita... talvez seja a música mais nova do disco. Foi a música que foi feita mais rapidamente. Acho que todas as músicas demorei um certo tempo pra fazer. Daí essa foi muito rápida, assim, por algum motivo. E foi logo a escolhida, né, como a mais... a mais legal num primeiro momento, assim, pra ser o single. Então foi muito estranho fazer uma música muito rápido. Foi muito bom também. Eu acho que eu tava tentando... eu tava meio que de insônia, assim, de madrugada, tentando tocar as músicas do Fate No More, todas as acústicas. Tipo, como se estivesse tocando um acústico do Fate No More. E aí, por algum motivo, eu comecei a tocar ela, assim. E aí aconteceu. No começo ela não tinha esse riff, né, era só de levada mesmo. Aí o riff foi colocado por último, assim. O riff tão... A ideia do clipe era ter imagens de karaokê, né, que eu acho muito incrível, aquelas paisagens, né, que são bonitas, mas elas são horríveis, né. E irem ficando cada vez mais sinistras, assim, meio que dando errado, né. E aí, quando a gente fez uma reuniãozinha, aí o Vento Abreu e o Xande, Alexandre Barcelos, aí surgiu essa ideia de me botar como se estivesse num bar de karaokê, né. E essa música eu fiquei muito chocado que no show de lançamento do Instituto SP as pessoas cantaram junto. Muitas pessoas cantaram junto a letra inteira. E eu percebi que eu não, pela primeira vez na minha vida, eu não poderia errar a letra. Foi muito surpreendente. E cantar em português tem esse poder, né, que tudo fica muito mais direto. As mensagens, né. Esse tapão na cara, assim, que eu acho muito bom, que eu sentia falta. Obrigado, campeão. Você não curte um rock brasileiro, não? E eu ouço tranquilo as letras, assim, sem nenhuma aflição. Minha voz, sim, muita aflição. Mas as letras... Zero. Seu Travesseiro da NASA é, tipo, uma homenagem ao astronauta Marcos Pontes. Não vai nada Quem é meu pai foi a música que deu mais trabalho, eu acho, gravar. Foi uma música que a gente gravou algumas versões diferentes de levada de batera. E a gente ficou ouvindo, muitas vezes, as versões diferentes, trocando de lugar onde mudava batera. E cada um no estúdio tinha uma opinião diferente. Chegou numa hora que ficou exaustivo, assim, que ninguém conseguia mais ter uma opinião. Não vou dizer nem o objetivo, o contrário de objetivo, ninguém conseguia mais sentir, assim. Mas acabou que do jeito que ficou, eu achei o melhor possível, uma das músicas que eu mais gosto, eu acho, disso. É a música preferida do Abinho, que foi o Abber Pinheiro que mixou. É, a letra, na época das Prés, o Rafael Ramos, da DEC, ele falou, essa letra aí é meio freak, né? É, um pouco, mas não é uma letra de... não é sobre o pai, né? É sobre a filha desse pai. É uma conversa com essa pessoa, eu acho. E passei a achar isso depois também, né? No começo nem achava. Um pouco também conflito geracional, né? Com esse monte de pais e avós bolsominion que tem por aí também. Isso aí sempre é um diálogo difícil. Quer dizer, não tem diálogo, né? Então, acho que é isso. Ontem eu tive um pesadelo com você, eu acho que é a minha preferida. Foi a que eu mais relutei e incluí, eu acho. Porque eu não gostava das estrofes, né? É quase que um esporro, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa ali, eu lembrava do You Know My Name, dos Beatles, né? Que tem um backing vocal que grita a melodia lá no fundo, que foi uma referência boa. Um pouco de Titãs, assim, nos anos 80, né? É mais dançante, assim, vamos dizer assim, né? Ela tem um... Que não é muito o meu cacuete, assim. Então, também, por isso, fiquei um pouco fora do meu lugar ali, mas... No final das contas, acaba que é o que eu gosto mais. E se canta muito sobre sonhos bonitos, né? E sexo inesquecível. Só que sobre o pesadelo, sobre o sexo ruim, ninguém lembra na hora de fazer uma canção. É, essa é a que teve a participação do Rodrigo, né? Rodrigo Lima, Dead Fish. Aqui, né? Gravou com ele aqui, aqui em Cotia. Depois que a gente voltou, ele gravou os refrões dessa música. Ontem eu tive um pesadelo com você, outro. Que, na verdade, é a mesma música, mas a gente decidiu separar em duas faixas. Esse outro, ele pode ser outro porque é outro pesadelo, né? Ontem eu tive um pesadelo com você, outro. Mas também, como ele é o contrário da intro, ele é um riff no final da música, é um riff de saída. Ele é contrário de intro, que é outro, né? Contrário de ink, que é outro. Então tem esse... Tem que ficar explicando isso toda vez que eu tenho oportunidade. A gente gostava muito de ouvir esse riff no estúdio, que é um riffzão pra trás. Peguei muito pedal emprestado do Xande e Canarinho, também conhecido como João Vitor, ficou sabendo através de um stories que a gente tava gravando. Ele falou, pô, vocês querem equipamento emprestado? O cara apareceu lá com carregamento de pedal. Toquei com a guitarra dele também, toquei com a telecaster dele, toquei com a minha, Lucille, e toquei com a Giannini do Xande. Sexo ruim, na verdade, sexo ruim é o título que as pessoas mais comentam, assim, quando elas veem o nome das músicas, eu acho, é esse. Mas quando eu falei isso durante a gravação, o Peewee, Bruno Zanetti, né, que é o dono do estúdio, foi técnico de bateria. Quando eu falei, pô, o sexo ruim, ele é muito pouco homenageado na música, aí o Peewee falou, embora muito praticado. Que é verdade, eu sempre digo isso. Eu tinha uma agonia em relação a essa música, que o disco, obviamente, demora, né, pra gravar, pra mixar, pra lançar, pra lançar. Se eu não lançar uma música com esse nome falando sobre sexo ruim, alguém vai lançar, porque tá muito, é muito óbvio que isso tem que ser cantado. E a princípio era uma letra, era mais uma metáfora, era uma letra que era sobre trabalhar num lugar que você não gosta, numa empresa muito grande. Mas isso é uma camada, né, tem a camada simplesmente do sexo ruim, que é o primeiro indício de um relacionamento acabando, né. Essa tem cordas, né. As cordas são realmente, são os cabra tocando, os violoncelos, viola, violino, a gente mandou lá pro Pedro Mibielli, pro Bruno Serroni, eles tocaram mesmo. É de verdade, não é robô, não. A gente não era assim. Começa com uma contagem, hein. 1, 2, 3, 4, que eu gosto muito de música que começa com a pessoa contando. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 É esse áudio que não tem como você voltar mais pra lugar nenhum, depois que ele entra. 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 As músicas do disco na pandemia, que às vezes, muitas vezes eu me obrigava a escrever uma música naquele dia. Mesmo que eu não tivesse me sentindo que eu não tinha tido nenhuma ideia boa. Não, hoje eu vou fazer uma música do começo ao fim mesmo, que não acho que seja o melhor que eu posso fazer. E ela foi meio nisso. Me deu uma roubada, então fiz uma música curtinha pra dizer, ó, fiz a música. E eu acabei gostando muito dela, mesmo ela sendo feita assim, meio que por obrigação. Esqueci o nome, é a música mais velha, ela já existia no Osso, uma antiga banda, a gente chegou a tocá-la em show. Era em inglês, né? E mesmo dentro do Osso, ela já era uma das composições mais antigas, porque ela tá na primeira demo do Osso, numa outra versão dela ainda. É uma demo do Osso, que é em cassete, inclusive. Uma capa horrível de paintbrush. E ela tem essa cara de última música, né? Eu lembro que entrou no finalzinho, assim, né? Pra ser a última. É, eu queria um backing feminino, assim, né? Nessa música, mas uma coisa bem fofinha, assim, quase infantil. E calhou, a gente tava gravando as prés na casa do Bento, né? E tem a Dani, que é a mulher do Bento, que é cantora foda. E a Manu, que é cantora foda também, mas é iniciante, né? Eu achava, né? Ainda acho que tinha mais a ver a Manu cantar com uma voz, né? Que é mais crua, vamos dizer assim, né? Mais doce, mais... Ainda tem um resquício infantil. E ficou, pô, exatamente do jeito que eu achava que deveria ser, assim. Os temas são pesados, né? E tem uma vozinha ali, leve, né? Ficou muito bom. E ela trouxe ideias também dela, né? Que a princípio eu tinha pensado ela seguir a melodia principal. Ela descola um pouco da melodia principal. Então, foi maneiro. Os temas do disco como um todo, eles são esses temas de término de relacionamento. É que eu não tinha me tocado na época. Só foi fazer sentido pra mim depois. E eu falei, caraca, era isso. Tava cantando sobre isso o tempo inteiro. Tipo, e eu nem me toquei. Só depois. E assim, do começo, da primeira frase até a última. E eu acho legal, assim. Eu lembro que o Beck lançou um disco, que é um disco inteiro de um pé na bunda que ele tomou. E eu achei incrível. Falei, pô, que legal. Mal posso esperar pra tomar um pé na bunda também pra fazer um disco incrível. O Marcel, né? O produtor, ele sempre... Às vezes ele errava o nome das músicas, né? Principalmente no começo. Sexo ruim, ele falava sexo legal. Vamos tocar lá o sexo legal. Ontem eu tive um pesadelo com você, que a gente chamava só de pesadelo. Ele falava, é, como é que é? Sonho lindo. Vamos tocar o sonho lindo. Mas o Esqueci o nome, ele falava Esqueci Seu Nome. O disco já tava sendo mixado. Eu falei, cara... É muito melhor Esqueci Seu Nome do que Esqueci o Nome. Eu até cheguei a considerar, botar o título de Esqueci Seu Nome. Mesmo eu cantando Esqueci o Nome na música. Mas aí ia ficar confuso demais. O disco já é bastante confuso, eu acho. É aqui de batera, bicho. Faço o... Erra batera e tudo. Mas essa tem a minha virada preferida do disco, cara. Que é a última, né? É aqui de batera, bicho. E aí E aí E aí E aí